Mano, eu tenho a impressão que esse jogo vai ser puro meme, velho. Eu não sei porquê, cara. Eu sinto que o Five Nights Fred... Que que é isso, cara? Mano, eu sinto que o Five Nights Fred Express deu uma se perdida depois do Sister Location, tá ligado? Nunca mais fomei. Mano, que que eu faço aqui, velho? É pra mim escolher os animatronics que eu vou lutar contra, mano? Ah, eu tô ligado. Isso aqui é tipo pra medir a dificuldade dos animatronics, né, velho? Quanto é se eu deixar tudo no máximo? Que eu acho que é 20. Quanto mais eu aumento a dificuldade, mais ponto de score eu ganho, velho. Então, provavelmente, quanto mais difícil, mais ponto você ganha, mano. Olha que jogo safado. É isso, então. Vamos jogar com o Fred no máximo, só pra mim ter uma noção do que que é isso aqui, velho. Tá, aqui é os comandos do jogo, né? Nossa, mano, parece que é muita coisa, velho. Parece que é muita coisa. Mano. Nossa, velho! Que sala nostálgica, mano. Parece a sala do 1. Exit? Como assim, Exit? Tem como sair? Tá, tem bateria, tem noise. Por que que tem ruído aqui, velho? Mano, olha só. Agora tá contando aqui os minutos, velho. Nossa, assim, é muito mais satisfatório de jogar, mano. E agora eu não preciso ficar me preocupando. Ah, que hora que vai ser? Uma hora da manhã, ó, meu. Até onde estão comendo do Frederico? O que é isso, velho? Tá piscando uma agulha aqui já. Reset ventilação. Ó, tem máscara? É tipo o Five Nights at Freddy's 2. Será que tem um? Não, não. Que isso, mano? O Fred já tá aqui perto de mim, velho. Como é que... Cadê ele, mano? Eu deixei o bicho no 20. Como é que fecha a porta, velho? Cadê ele, mano? Mano... A minha garganta foi pro cacete. Eu sobrevivi um minuto. Quer dizer, foi uma hora, né, no tempo do jogo. Eu acho que foi uma hora. Cara, eu deixei o Freddy no 20. Que isso? Tá, mas... Pera aí, como é que eu vou zerar esse jogo? Eu vou ter que passar por todos os animatronics pra zerar esse jogo, mano? Pera aí. Mano, o que é isso aqui? PhoneGuy. O que acontece se eu deixar isso aqui no 20, velho? Eu só quero fazer um teste rapidão. Pera aí. Eu vou deixar tudo no zero. Eu vou deixar o PhoneGuy no 20. O que que seria o cara do telefone, mano? O que que seria isso? É isso que eu tô curioso, velho. Como é que ele vai me atacar, mano? Nossa, tá mudando de cor o ambiente aqui, velho. Mas será que isso é normal? Acho que é normal, né, mano? Realmente isso aqui parece Five Nights at Freddy's 2, cara. Olha só, mano. Aquele aspirador que tem no Freddy Fazbear Pizzaria, velho. Cadê o cara? Que que é isso? Nossa, velho. Esse Five Nights... Mano, esse Five Nights é muito bom. Ele dá medo, velho. Faz tempo que eu não tinha medo de um Five Nights. É o mesmo, mano. É o mesmo. Que isso? Que que é isso? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Que que é isso? Mano, é o mesmo cara do telefone do Five Nights at Freddy's 1, velho. Por quê, mano? Qual que é o sentido disso? Mano, olha só, velho. Tem uma puppet aqui, mano. Eu tô realmente igual ao Five Nights at Freddy's 2, velho. Só não tem aquela partezinha aqui, né, mano? Que você acende a coisa. Ah, velho. Eu lembrei. Tem flash light. Eu sou muito burro. Aí, ó. Tem como fechar a porta também. Que isso? Mano, eu não tô tancando esse foxy, velho. 1% de bateria. Ah, ele é tipo um presentinho. Ah, que que você quer, Luke? Você quer 1% mais de bateria? Você quer que o grau fique 60? Você quer que o áudio fique proof? Que eu não sei o que que é. Ou você quer mais F-coin? Que eu também não faço ideia do que que é. Mano, então a teoria do que o Foxy é seu amigo, aqui é certa, tá ligado? Porque ele realmente tá sendo seu amigo. Eu vou pegar mais um de bateria, mano. Obrigado, Foxy. Tamo junto. Depois eu passo aí na sua casa pra nós tomar um café junto, meu irmão. O cara do telefone tá falando de novo. Nossa, que tá muito alto, velho. Mano, o meu ventilador parou de rodar, velho. Ah, os graus tão subindo, mano. Agora eu entendi, velho. Peraí, como é que eu faço pro negócio de volta a girar? Vou deixar os graus subir, mano. Tô nem aí, velho. Vou ver o que vai acontecer. 100 graus. Mano, eu tô 115 graus. Vamos voltar pra 60 graus. Vamos voltar pra 60 graus. Aí, ó, consegui. Então realmente, velho, a quantidade de graus que tá aqui dentro não muda nada se você não tiver animatronic. Entendi, mano. Aí, ó, passamos, moleque. Mano, muito fácil vencer o cara do telefone, velho. Fala. Ah, mano, olha lá. Eu ganhei um bagulho. Agora eu vou começar, ó. Vou começar a noite com 102% de bateria. Não farei sentido. Esse cara de robô aqui eu também não conheço. Mano, sabe o que eu quero enfrentar, velho? Mano, se vocês viram o vídeo do Five Nightsights 4, vocês sabem quem que eu fiquei de enfrentar, né, mano? Eu cheguei até a noite 6 e esse bicho aqui não apareceu, velho. E agora eu quero enfrentar ele no máximo, moleque. Vem pra cima, Nightmare. Vem pra cima, moleque. Eu tô de enfrentar você tem um tempo já, mano. Eu quero ver como é que ele vai se comportar aqui nesse FNAF, né, velho? Porque no 4 era, tipo, muito previsível. Dava pra ouvir os sons, tá ligado? Nossa, ele já tá gritando, velho. Ai, ai, ai. Ai, ele já tá ali, mano. Mano, que merda é essa? Fecha o porto. Como é que fecha? Ele já tá ali, mano. Ah, sai daí, Nightmare. Mano, eu me senti jogando Sonic.exe agora, velho. Eu preciso do tutorial, cara. Cadê o tutorial? Me dá o tutorial de novo aí, mano. Eu não vou... Eu não lembro como é que faz pra fechar a porta. Aí, é D, é D. D, fecha a porta da direita e A da esquerda. Beleza, entendi, 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 entendi. Nightmare, pode vir, meu irmão, pode vir. Peraí, como é que eu senti a lanterna, velho? Ó, tem ventilação aqui também. Mano, tem muita coisa nesse FNAF, cara. Onde ele tá? Ah, ele tá ali, ele tá ali. Beleza, vamos fechar a porta. Fechamos na cara dele. Que isso, velho, Balloon Boy? Balloon Boy, você é meu amigo igual o Foxy? Foxy, me deixa ficar com 60 graus aí, mano, por favor. Obrigado, mano. Ah, ele tá ali de novo. Ele tá ali de novo. Nightmare. Saiu, saiu. Boa, 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 saiu, saiu. Ué, mano, parece que o Nightmare não aparece nas câmeras, velho. Por que que parece que o Nightmare... Ah, ele tá ali. Dá pra ver só o zoinho dele, mano. Ah, a mecânica dele é bem simples, velho. Cadê o Patinho, mano? Patinho, aparece, velho. Eu vou morrer. Patinho, obrigado. Foxy, Foxy, 60 graus, por favor. Rápido. Tá assando aqui dentro, moleque. 120 graus tava. Mano, é impossível ver o Nightmare pela câmera. Olha isso, velho. Ele só aparece na porta, mano. Parece, sei lá, o... Quem fazia isso mesmo? Nightmare, apareça na câmera, mano. Pelo menos uma vez, velho. Ele só fica na porta, mano. Eu vou vencer muito fácil sem Nightmare. Tá sacanagem, meu irmão. Mano, 108 graus. Eu preciso do Patinho de novo, velho. Patinho, 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 Patinho. Não, 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 não. Vem cá. Nossa, quase que eu errei o Patinho, velho. Vai, 60 graus. 60 graus. Mano, eu não faço ideia do que os graus altos fazem comigo, tá ligado? Eu não sei se eu posso derreter. Mas sei lá, mano. Não compensa arriscar, não, tá ligado? Não vamos arriscar, não. Vamos ficar de boa aqui. Fresquinho. Aqui dentro do meu quarto tá quente pra cacete já, mano. Pô, será que a máscara funciona com Nightmare? Que isso? Ele teleportou, mano. Ele tava aqui, agora foi pra cá. Parece que o Nightmare não fica tanto tempo na porta, tá ligado? Isso que é bom. O fato dele ser 20, 20, 20 faz com que ele seja muito rápido, tá ligado? Mas é só isso, mano. Tipo, é só você tapar a cara dele, ele fica de boa, não faz mais nada, mano. Eu achei meio limitada a mecânica, tá ligado? Eu achei que ele ia entrar na ventilação. Tá, 110 graus, eu vou precisar do Patinho de novo, mano. Mano, 120 graus. 120 graus é o máximo, velho. Passei, moleque. Mano, eu derrotei o Nightmare. Eu derrotei o Nightmare. Mano, eu não acredito que eu perdi pro Fred 20, mas eu ganhei do Nightmare 20, que é tipo, muito mais roubado do que ele, tá ligado? Assim, na minha cabeça, o Nightmare é muito mais poderoso que todos eles, velho. Mas beleza, né, mano? Beleza, tamo juntas. Ele e o Fred provavelmente devem ter a mesma mecânica ou devem ser muito parecidos. Então eu não vou tentar ir com o Fred. Mano, quem que eu quero ir agora? Sabe um que eu queria enfrentar muito, mano, que eu não acabei enfrentando? A Baby, velho. Na realidade, mano, eu quero enfrentar o Foxy sozinho. Eu quero ver se ele tem aquela mecânica de correr pra sua sala, que ele é o único que faz isso. Tá, o Foxy... Nossa, moleque, ele já tá muito rápido. Ó, ele fica aqui, aí eu acho que ele vem daqui... Pera, pra onde ele vai correr, mano? Daqui pra cá? Pra esquerda, velho. Eu não sei se ainda é assim, mano. Vamos ver, cara. Ele tá aqui paradinho ainda, mano. Olha só, velho, tem um bichinho do Foxy aqui, mano. Agora que eu vi, velho. Será que é porque eu coloquei o bagulho do Foxy ou eu já tava ali pra sempre? Mano, tá cheio das referências nessa sala aqui, mano. Esse FNAF tá muito legal, velho. Tipo assim, eu não esperava muito desse FNAF, mano. O nosso entretenimento depende de você, Foxy. Corra até a minha sala, meu mano. Será que a máscara funciona com o Foxy? Mano, sinceramente, eu acho que a máscara só funciona com os animatrói que não vai virar de frente dos dois, velho. Porque os outros, mano, eles são inteligentes o suficiente pra nem ligar, tá ligado? Mas vocês já pararam pra pensar que tem como colocar mais de um Foxy aqui, velho? Tipo, tem como colocar, sei lá, três Foxys e pá. Porque tem o Foxy do 1, que é aquele que corre. Tem o Foxy do 2, que é aquele que pula. Tem o Foxy do 3, que é aquele que é alucinação, também pula. E tem o do 4, né, que fica no armário. Eu tô só com 20% de bateria, velho. Engraçado que agora eu não preciei o pintinho com o Foxy aqui pra me ajudar, né, mano? Ok, mano, são 5 horas da manhã. Tá fazendo 115 graus aqui e não tem Foxy pra me ajudar dessa vez, velho. Eu não faço ideia de como diminui a quantidade de graus. Então eu acho que o que nos resta é fritar aqui mesmo, velho. Mano, eu passei, velho. O Foxy não correu uma vez atrás de mim, mano. Agora uma pergunta séria. É possível vencer com todos eles em 20? Vamos fazer o teste aqui, mano, vai. Dane-se. Setar todos pra 20. Mano, que bicho que é esse, velho? Old man e consequências. Mano, já vou tirar o fone aqui, eu quero... Nossa, que isso? Não, é possível, é possível. Mano, eu sobrevivi 8 milésimos. Não, vamos de novo, eu quero ver, mano, eu quero ver. Não é possível. Ó, eu vou tentar fechar a porta já. Ah, mano, enfia no cu. Vou colocar todos em 5, então. Todos em 5, bora, bora. Todos em 5. Enquanto aquele bicho aparecer, eu vou usar máscara. Vai, máscara. Mano, como é que combate esse bicho, cara? Não faz sentido. Nightmare Oni. É a mulher do Nightmare. Vamos setar todos pra 20 e menos esse bicho aqui, então. Vai. Que isso? Fechei as duas portas. Pressione C para... Mano, nossa, já apareceu a alucinação do God of Fred aqui, mano. Entendi, velho. É muita coisa, mano. Mano, tô meio de upscar do God of Fred do 1. Não, não é possível, mano, que tem como passar isso aqui, cara. É humanamente possível, ao menos que tenha uma estratégia muito pica. Mano, mesmo se eu deixo as duas portas trancadas, o God of Fred consegue ultrapassar elas, porque ele é um espírito, tá ligado? Moleque, eu quero enfrentar o Sping Trap sozinho. Vamos ver como é que o Sping Trap se comporta nesse jogo. Porque no 3 ele é meio previsível, né, mano? Vamos ver aqui, velho. Mano, é que no 3 não tem como você fechar a porta pro Sping Trap, tá ligado? O que deixa ele muito mais roubado, mas aqui você pode fechar, mano. Ah, ele tá ali! Ele tá ali, mano. Como fecha a ventilação? Fechei a ventilação. É W. W fecha a ventilação. Pô, ele não aparece na câmera, cara. Ah, ele aparece na ventilação. Olha lá o vagabundo ali, mano. É, é muito fácil. Ele vai vir por aqui. Eu vou fechar a ventilação aqui, ó. Tá fechado. Ele vai dar de cara. Olha lá, ele tá indo, velho. Olha como é que ele tá indo. Valeu, Sping Trap. Confio em você, mano. Olha lá, ele viu a ventilação fechada e falou, mano, vou voltar. Olha lá, vou abrir. Eu vou abrir pra ele, ó. Não vai passar, não. Fechei. Ele passou! Ele passou como? Ele vai aparecer ali, mano. Ele passou como? Olha lá. Ele voltou lá pra trás. Ah, é muito fácil, mano. É muito fácil. Aí eu perdi o papo. Mano, minha alergia acabou, minha coisa acabou, velho. Será que é isso o resultado da 120 graus? É isso que ele faz? Eu nunca mais deixo pegar fogo na minha sala. É isso então, mano. Não dá pra jogar 20, 20, 20, porque a Nightmare One mata você. E também é impossível jogar 10, 10, 10, velho. Porque todo mundo junto, mano, é impossível. Não dá, só não dá, tá ligado? Bom, é isso, velho. Agora eu vou terminar porque eu tô com sono. Tchau. Tchau.